Olha que coisa curiosa, galera. Eu morei em Porto União e União da Vitória, que são duas cidades grudadinhas uma na outra, desde que eu nasci até que eu passei no vestibular com 16 anos e fui para a capital do estado. Eu não sabia que existia nessa cidade, olha que a cidade não é tão grande assim, uma praça chamada Praça da Ucrânia. Quero fazer aqui minha homenagem à galera da Ucrânia. A praça foi idealizada pela comunidade ucraniana em 1990 e inaugurada em 1997. Eu fui embora em 1993, então acho que por isso que eu não conhecia. No marco central da praça está a estátua de Taras Tchetschenko, lá em Prudentópolis também, onde eu também morei, tem Taras Tchetschenko também. Muito parecido com esse. Poeta, maior da Ucrânia e herói nacional, símbolo para os ucranianos no mundo inteiro. Os quadros no monumento relatam a obra do poeta Ucrânia Livre, a literatura, o coçaco, o cobsar, alguma coisa assim. Anualmente, no dia 24 de agosto, nesse local, são realizadas sessões solenes alusivas às comemorações da independência da Ucrânia. Dia da comunidade ucraniana no Brasil, dia da comunidade ucraniana no Paraná e dia da imigração ucraniana em Santa Catarina. Porque é bem grudadinho, né? União da Vitória e Porto União são praticamente a mesma cidade. Vamos dar uma olhadinha mais lá de perto? Ó, galera, esse é o Taras Tchetschenko. Lá em Prudentópolis tem uma praça que é até meio particular lá do tal, Taras Tchetschenko. Ó, o Taras. Aqui tem um dos quadros, acho que são quatro quadros. Vamos ver. Aqui fazendo a volta, deixa eu descer os degraus. Degraus, isso, não são degraus. Degraus não existem, tá? São degraus, por favor. Aqui não dá pra ver muito bem, mas é um, tipo um homem, um cavalo, alguma coisa assim. Aqui tem luz. Aqui uma mulher. E aqui mais um lado. Vamos ver. Aqui também não dá pra ver porque a iluminação é péssima. Um homem tocando um instrumento típico dos ucranianos. Não sei se você consegue enxergar aí. Beleza? Espero que você tenha gostado desse passeio. Falou, Taras. Um abraço pra você. Até a próxima. Tchau.